A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder a entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o bar e restaurante Tip Top pela comemoração dos 90 anos. Gostaria de... Gostaria de registrar aqui a presença dos seguintes convidados, Marina Pacheco Simeão, superintendente de gastronomia e marketing turístico da Secretaria de Estado de Turismo, representando Bernardo Silviano Brandão Viana, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta de Cultura e Turismo. Anderson Rocha, secretário executivo da Frente da Gastronomia Mineira, representando Ricardo Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurante em Minas Gerais. Coordenador da Frente da Gastronomia Mineira, Ludmila Gauzi Carneiro, sócia proprietária do restaurante Tip Top, a quem eu convido para poder fazer parte dos nossos trabalhos aqui na mesa. Ela não está... Vem cá, Ludmila. Maria Cleusa Silva, sócia proprietária também do restaurante Tip Top, que também convidamos que faça parte aqui dos nossos trabalhos. Wagner Luiz Teodoro, garçom do Tip Top, há 25 anos. Maria Ducarmo Angelina da Conceição, cozinheira do Tip Top, há 35 anos. José Agenor Cansado Soares, cliente há mais de 30 anos do Tip Top. Registro também a presença de Tereza Cristina, recorde Gonçalves, empresária. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Aloysio Malabi Barbosa do Nascimento, secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo no Ministério do Ministério do Turismo, publicada no Diário do Legislativo de 28.11.2019, que informa sobre a impossibilidade de atender a solicitação de inclusão da rota Capitão Serra no programa Investe Turismo, visto que os recursos foram dimensionados com base nas 30 rotas inicialmente contempladas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Gostaria também... Agora acho que deu. Ainda está recebendo, não está recebendo. Parece que está em uma tracatinha. Eu já recebi a presença do senhor. Está recebendo ele aqui. Meu certinho. Eu disse que está com problema. Não tem nada para apresentar, então nós vamos fazer essa frase. Gostaria também de convidar a Marina para que faça parte dos nossos trabalhos aqui também na mesa, representando aqui o secretário e adjunto de Estado, Bernardo Silviano Brandão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o bar e restaurante Tip Top pela comemoração dos 90 anos de sua fundação. Passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte, autor do requerimento, que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Sr. Presidente, senhoras e senhores, Marina, que sempre que a gente convida para algum evento acompanhe os nossos trabalhos, que a gente agradece de montão, senhoras e senhores convidados. Bem, esta reunião de hoje, ela tem, então, a grata satisfação de fazer homenagem aos 90 anos deste maravilhoso restaurante Tip Top. Tudo começou em 1929, quando uma tcheca chegou a Belo Horizonte e abriu o Tip Top, bem no centro da capital mineira. O Tip Top fez história na Rua Espírito Santo, entre Afonso Pena e Rua Carijós. Em 1971, mudou-se, então, para o bairro de Lourdes, na Rua Rio de Janeiro, 1770. Com uma saborosa comida caseira, chope e música boa, virou uma tradição. Administrado hoje por Ludmila Carneiro e Cleusa Silva. O restaurante Tip Top é passagem obrigatória de moradores e turistas de todos os cantos do país. Do cardápio antigo ainda são servidos o rosbife com salada de batata e o tradicional joelho de porco com salada de batata e chucrutes. O mix de linguiças alemãs com farofa, tomates e molho de ervas alemão é outro destaque do Tip Top, além, é claro, do chope geladíssimo e cerveja artesanais. Deu até vontade já de ir lá e já sentar numa mesa lá. Só de falar já dá vontade. Então, falar do bar e do restaurante Tip Top, minha gente, é fácil. Literalmente prazeroso. Aqui na Comissão de Turismo e Gastronomia, nós gostaríamos, então, de prestar essa homenagem pelos 90 anos e que venham mais 90 anos. Sabemos como é difícil aí manter um comércio aberto hoje em dia. Imagine aí vocês quantos períodos aí o Tip Top deve ter enfrentado e venceu todas essas batalhas. Mas é sinal de que a dedicação e o profissionalismo aliado à qualidade dos produtos oferecidos e o bom atendimento, claro, sobressai e o resultado é o sucesso do Tip Top. Portanto, nós queremos parabenizar aqui a Ludmila e a Cleusa, que são guerreiras, competentes e merecedoras dessa justa homenagem. E eu gostaria, senhor presidente, de primeiro dizer que hoje nós fizemos aí os 122 anos de Belo Horizonte, aniversário de BH, e nós tivemos a grata satisfação de passar uma matéria especial no nosso programa Balanço Geral, hoje, da Record, que apresentava também o Tip Top como o segundo restaurante mais antigo. Hoje nós temos lá o Bar do Orlando, são 100 anos, depois tem outro que é 70 anos, mas o Tip Top permanece aí no segundo lugar como o segundo mais antigo. E eu gostaria também de que a gente pudesse assistir um filme que foi feito, um vídeo, senhor presidente. Peço a liberação. Está no jeito aí para a gente ver, só registrar também que é a presença aqui da Mercedes, que também é colaboradora do Tip Top, que já está presente aqui. Ah, já está aqui, não é? Vamos botar o áudio, por favor. Pode. Vamos botar o áudio, por favor. Vamos botar o áudio, por favor. Vamos botar o áudio, por favor. Bom, depois dessa tortura, literalmente tortura, nós queremos dizer então que é o restaurante mais antigo de BH, o Orlando é um bar, não é um restaurante. E imagina, senhor presidente, como aqui o Wagner, que trabalha no Tip Top há 25 anos, e a Maria do Carmo há 35 anos trabalhando. Se alguém trabalha tanto tempo no lugar só porque o local é bom, vocês podem ter certeza disso, não é? Porque ninguém aguenta ficar nem um ano, um mês num local que não seja bom para trabalhar. Então, eu, nessa comissão, senhor presidente, nós vamos daqui a pouco entregar. É um singelo, mas quando a gente faz uma homenagem dessa, nós estamos fazendo em nome do povo de Minas Gerais, que nós representamos, mais de 20 milhões de mineiros. Eu tenho certeza que todos irão aplaudir, porque vocês merecem. E eu já estive lá algumas vezes no Tip Top, fui muito bem atendido, mesmo porque é pertinho da minha casa, é na lote de cima da minha casa. Então, é muito pertinho chegar aí e pertinho do Maranhão também, não é, Maranhão? Cadê o Maranhão? É, do ladinho do bar do Maranhão lá. É, é vizinho lá. Senhor presidente, então, assim que o senhor fizer aí as considerações, a gente faz a entrega. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado, e parabéns, né, por essa iniciativa de estar aqui comemorando junto e condecorando, né, o bar Tip Top, que tem toda uma tradição, tem uma história na cidade, na nossa capital mineira. Também quero parabenizá-los, né, pelo... Pelo... Não só pela história, mas por tudo que vocês fizeram durante esse período e que, com isso, tenho certeza que deu uma ajuda muito grande para que Belo Horizonte fosse... Tivesse o título, né, da Unesco de Cidade Criativa, da melhor gastronomia, não é isso? Acho que essa riqueza que nós temos em Minas Gerais, sobretudo aqui em Belo Horizonte, essa diversidade da alimentação, né, e o tanto que é bem feito, acho que tudo isso ajudou muito na escolha da nossa capital como uma cidade criativa. E aqui nesta comissão, né, Marina está aqui hoje, que está sempre nos acompanhando, é... nós trabalhamos muito aqui para que a gente possa divulgar, né, o turismo e a gastronomia mineira. O deputado Mauro Tramonte é um desses defensores e guerreiros aí da divulgação inconstante, né, do nosso turismo. E a gente sempre fala que o turista vir na Minas Gerais uma vez dificilmente deixará de voltar, porque ele vai encontrar um povo hospitaleiro, um povo acolhedor e vai encontrar uma comida que ele vai voltar depois para poder novamente deliciar a nossa culinária. Então, é isso. Parabéns a cada um de vocês. É que a gente possa continuar aí, mais aí por muito tempo, né, aí nessa luta, aí nessa empreitada aí da iniciativa privada, fazendo a alegria de muita gente. Não é isso? Sr. Presidente, só um detalhe. É o seguinte, a gente falou aqui, Sr. Presidente, que para uma pessoa trabalhar 25 anos aí num local como o Wagner, 35 anos com a Maria Aparecida, mas tem um detalhe importante. Ser cliente de um bar há 30 anos é porque o bar tem que ser muito bom, o restaurante tem que ser excelente. Nós estamos aqui com o seu José Agenor, Cansado Soares, que é cliente aí... Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos do Tip Top. Quer dizer, para você ser cliente de um restaurante por mais de 30 anos, não precisa falar mais nada, não é, Sr. Zé? É bom. Obrigado pela presença. Só isso, presidente. Eu passo a palavra aos convidados para que vocês também possam fazer suas considerações. Obrigado. Gente, dessa vez eu escrevi porque... Assembleia a gente treme, não é? Falei com o Wagner Espanha outro dia, que ele foi parabenizar, falei, Wagner, Assembleia treme. Homenagem, homenagem, Assembleia. Então, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Uma honra para a gente convidar as pessoas que a gente convidou, porque, na verdade, são amigos nossos que vieram, inclusive amigos que eu considero Wagner e a Lia, não só funcionários. Então, eu vou ler rapidinho porque eu me emociono. Então, gente, a gente comprou o Tip Top no dia 5 de dezembro de 2012. Eu me lembro que a gente estava em uma festa, a Cleusa e eu, e ela foi abordada com essa possibilidade, fomos sondadas, e ela veio para mim na festa e falou, Luiz Mila, estão vendendo um tal de Tip Top. Eu falei, Cleusa, compra. Não sei o que é, não compra, porque é o bar mais antigo de Belo Horizonte. Eu não sei o que está acontecendo lá, não, mas nós vamos comprar uma marca. E, assim, a Cleusa foi e falou, olha, eles vão comprar, nós temos dinheiro, não, nós vamos comprar. Então, aí começou a nossa história com o Tip Top. Com o tempo, a gente percebeu que não era só o Tip Top, a gente tinha comprado não só um restaurante, mas a gente tinha comprado uma história. Eu acho que isso mudou tudo dentro da gente. A gente, na verdade, a gente tinha recebido uma missão. E, também, ao longo desses sete anos que nós estamos lá, a gente entendeu que o Tip Top é uma casa muito querida pelos belo-horizontinos. Sempre que a gente fala que adquiriu a casa, alguém tem uma história para contar, ou seja, todo belo-horizontino tem uma história para contar com o Tip Top, ou porque foi com a família, ou porque foi com o avô, porque foi com o pai, hoje está levando o neto. Então, é uma casa que tem muito carinho dos belo-horizontinos. Então, a gente, dentre muitas conversas que a gente teve, a gente, Cleus e eu, começamos a entender que era muito maior que a gente, tanto que você falou aí, Tramonte, trabalhar em uma empresa há 25 anos, na verdade, até eu ouvi isso outro dia, a empresa deve ser boa, o patrão eu não sei, mas a empresa deve ser ótima de trabalhar. Então, não tinha como não virar amor essa história. Nesses 33 mil dias de portas abertas, são quase 80 mil horas, imaginem quantos encontros, quantos desencontros, quantas celebrações. Pensar que JK adorava o salsichão do Tip Top, pensar que a gente assistiu aí a inúmeras guerras, crises econômicas também. Só presidentes foram 28 que a gente viu, passando pela história, enquanto a gente... Então, outros dados importantes que eu gostaria de falar. Por exemplo, o Tip Top anterior, a invenção do gravador, do helicóptero, do biquíni, do fliperama, da máquina polaroide, do microfone, do futebol de salão, do carrinho de supermercado, das sandálias havaianas, do Boeing 747, da minissaia, do café solúvel e do Cris Redentor. Ou seja, nós vimos isso tudo aparecendo. Então, em 2017, pensando nos nossos 90 anos, a gente resolveu se reinventar. O vovô Tip Top precisava de novos ares. E, para rejuvenção... Desculpe, porque eu estou com alergia. Estou chorando ainda, não. A gente precisava dar uma reviravolta, trazer novos ares. E é inevitável. A forma de consumo mudou, a cultura da alimentação na rua mudou e a gente tinha que mudar também. Então, a gente chamou o arquiteto, o Paulo Orcini, que é nosso amigo, chamamos o professor do Senac, Adriano Vilhena, que trouxe o Leandro, que hoje é nosso chefe, Leandro Robert. E a gente montou, alguns diriam que uma quadrilha, eu diria que um esquadrão. A gente realmente fez uma equipe, a gente trabalhou muito, foram praticamente dois anos, trabalhando, dedicação integral, para chegar onde a gente fez muitas mudanças. E, hoje, nós estamos aí colhendo os resultados. Eu acho que a gente conseguiu o que a gente queria, dentro do que, claro, a gente sonha mais e sempre, muito mais e quer sempre mais, mas eu acho que a gente conseguiu, que é trazer a gente nova para casa, recolocar o Tip Top num lugar que sempre foi dele, e que, às vezes, por causa do tempo, ele foi se perdendo. Contratamos consultorias e ficou muito claro para a gente que o que a gente quer mesmo, a nossa missão, o que a gente descobriu, é proporcionar excelente experiência gastronômica e cultural com serviços de acolhimento, serviços de acolhimento tradição. Queremos, em referência, na gastronomia tradicional da cidade de Belo Horizonte, com ética, respeito, dedicação, comprometimento, empatia, alegria, valorizando as pessoas e sempre buscando aprimoramento. Eu acho que a gente tem conseguido isso. E, para encerrar, eu queria dizer que essa homenagem é para os 90 anos do Tip Top, mas, dentro de mim, é para todas as mulheres que não têm medo, e que essa homenagem seja uma inspiração para as que têm. Dona Paula, Dona Tereza, que não pode estar aqui, a Lia, Mercedes, Cleusa, você. Nós somos muito fortes. É muito difícil você conseguir se colocar no universo que a gente se encontra. Então, machista, e imaginar que a Dona Paula fundou, em 1929, muito difícil para uma mulher conseguir isso. E é só para avisar que ela conseguiu, porque ela queria fazer pirraça no marido, viu, gente? Por isso que ela... Então, eu queria agradecer os presentes, os nossos amigos que estão aqui. Ao Wagner Alia, em nome dos nossos queridos funcionários, os que já foram e os que estão chegando. Ao Agenor, simbolizando os nossos clientes, que já viraram amigos e os que virarão. A Mercedes, a quem costumo chamar de Imperatriz e que está sempre com a gente. E a todas as pessoas que chegaram antes de mim e da Cleusa, que tornaram possível a nossa... Hoje, a nossa presença, a nossa permanência lá. Então, muito obrigada. Acho que em nome da Cleusa também, em nome de todo mundo. Como eu disse, assembleia, a gente treme. Então, muita honra. A gente ficou muito emocionada. E eu já subi essa escadaria por vários motivos, inclusive na época da Feira do Mineirinho, mas hoje eu subi engasgada. Obrigada. Boa tarde. Aqui você está em casa, Ludmila. Aqui não precisa de tremer, não. Não é mais essa comissão aqui. Ah, mas a gente treme. Comissão de turismo, gastronomia, coisa boa. Comissão de coisas que você está acostumada a fazer no seu dia a dia. Com certeza. Mas a gente treme. Quer dar uma palavra também? Boa tarde a todos. A Ludmila já disse tudo que era necessário dizermos. Só quero aqui agradecer aos presentes e dizer da importância, da emoção de hoje estar à frente da administração do Tip Top, sendo o bar mais antigo da cidade. e a gente ter conseguido, em 2012, resgatar o Tip Top, que já estava bem esquecido. Foi muito trabalho. Um trabalho emocionante, positivo, com todas as emoções que nós tínhamos para colocar ali. À frente do negócio, a Ludmila, que tem uma visão muito... uma curva muito alta para falar dos negócios e a minha experiência operacional dentro desse negócio. Então, do mercado que eu já vim. Agradeço ao Mauro Tramonte por essa homenagem e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é uma casa dos mineiros, e aproveitar esse momento para parabenizar mais uma vez Belo Horizonte pelos seus 120 anos. Muito obrigada a todos. 122. Marina, também quer fazer o uso da palavra, suas considerações. É comunitário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ludmila. Minha usa, parabéns. Afinal de contas, é o que vocês falaram, vocês compraram uma história. E história sempre é um aconchego e sempre mexe com o sentimento de todo mundo. Então, quando vocês compraram o tip-top, vocês também compraram um pedacinho da vida e da experiência de cada um que ele frequenta. Parabenizar o deputado Mauro Tramonte pela iniciativa, parabenizar essa comissão pelo trabalho que vem fazendo até agora. A gente teve o primeiro ano aí, professor Irineu, bastante árduo, bastante movimentado, mas acredito que com saldo muito positivo do que vem sendo feito, dos debates, da aproximação entre o Executivo e o Legislativo, para que a gente possa, de fato, trazer melhorias para a atividade turística e para a gastronomia em Minas Gerais. Pensar no tip-top... A senhora comentou que todo mundo tem um pouquinho de história lá. Eu acho que eu já dormi naquelas cadeiras, quando meus pais iam, eu ficava um pouco mais tarde, aí eu já estava dormindo um pouquinho. E aí, depois, eu fui já para tomar cerveja, depois que eu já tive idade para isso. Mas, realmente, a gente tem algumas... A gente tem que relembrar e a gente tem que valorizar cada vez mais alguns desses exemplos que nós temos em Belo Horizonte. Não à toa nós fomos escolhidos como cidade criativa da gastronomia. Não é à toa que as pessoas que vêm para cá vêm para degustar Belo Horizonte também. Então, reconhecer o trabalho de tanto tempo, feito por tanta gente, é reconhecer um pouco de nós mesmos. E eu acho que uma das coisas mais relevantes que tem quando a gente observa, entende um espaço como tip-top, completando 90 anos, eu fico imaginando o número de famílias que passaram por lá, o número de famílias que tiveram ali a oportunidade de trabalhar, de ter ali a fonte de renda para gerar, para ser arrimo de casa, para conseguir colocar os filhos na escola, para conseguir comprar alimento, a sua própria casa. Então, mais do que uma empresa, ele foi uma construção de várias famílias também. Eu acho que cada espaço, cada empreendimento pequeno que a gente tem em Belo Horizonte, em qualquer espaço de Minas Gerais, que tem essa característica de trabalhar de forma muito familiar, muito próxima ali dos seus funcionários, da sua equipe, eu acho que tem essa característica também, de ser um braço muito forte no desenvolvimento daquelas pessoas. Então, mais do que servir alimentos, servir cerveja, água, refrigerante, acho que o tip-top, ele teve, ele é a capacidade de ser um pouquinho de quem frequentava, de quem trabalhou e de quem trabalha lá ainda. Então, acho que mais do que ser um espaço reconhecido, turisticamente falando, as pessoas vão, gostam, faz parte da história, é um espaço que, de fato, ajudou a construir a história de várias pessoas. Então, isso reflete muito o que a gente vem defendendo bastante em relação à gastronomia, que é o peso e a relevância dela no cenário econômico, como fonte de geração de renda, de trabalho, de emprego, de posicionamento, de inclusão. Então, acho que mais do que celebrar hoje os 90 anos do tip-top como espaço, que é celebrar a história, de fato, do tip-top e a referência dele, a influência dele em várias famílias mineiras. Então, é para parabenizar mesmo vocês, que veio mais 90, mais 180, mais 360 anos, para o tip-top estar aí sempre, e a gente poder, daqui a pouco, eu poder levar os meus netos lá também. Obrigada. Boa tarde. Neste momento, a presidência destina esta fase da reunião para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações. Passa a coordenação dos trabalhos para o deputado Mauro Tramonte para que conduza os trabalhos desta cerimônia. Sr. Presidente, eu acho que nós podemos descer para poder fazer a entrega ali. Depois, se o senhor puder, a gente puder abrir a palavra depois também. Tenho certeza que o senhor Zé vai querer falar. Obrigado, senhor Zé. Eu também? Por favor, meninas. Vamos lá. Desce por aqui. Pode deixar essa bolsa, você vai voltar aqui. Obrigado. 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 Bom, gente, a gente gostaria de entregar esse voto de congratulações para vocês é que eu disse, ele é um singelo diploma, singelo papel com uma moldura, mas que isso não seja somente uma moldura num canto e numa parede, que isso venha representar para vocês o reconhecimento de vocês aqui em BH e em Minas Gerais também para essa casa legislativa. Então, recebam este diploma, este voto de congratulações com o maior amor e carinho da nossa Assembleia e da nossa comissão. E a gente quer também agradecer ao nosso presidente Agostinho Patrus, que quando nós solicitamos, automaticamente, na hora mesmo, na hora ele já autorizou e nós poderíamos fazer, com o maior grado nós estamos fazendo. Parabéns a todos. Vamos voltar lá para cima, por gentileza. Obrigado. 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 Sr. Presidente, retorno a palavra à Vossa Excelência. Só justificar aqui que o nosso querido colega Mário Henrique Caixa, ele pediu para dizer que ele não pôde estar presente, que estava com um compromisso previamente agendado. Obrigado, deputado Malta Ramonte. Nesse momento, nós vamos estar abrindo a palavra, e se algum de os convidados quiserem fazer o uso da palavra, fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Fui intimado pelo nosso representante, deputado Tramonte, mas eu vou ser sucinto para não cansar muito, porque eu já sou cansado, eu considero, nesses 30 anos, e mais agora, com um grau maior de, vamos dizer assim, de satisfação com o tip-top, é que eu defino lá como o meu porto seguro, porque eu não tenho proprietários, eu não tenho garçons, eu não tenho cozinheiros, eu tenho amigos. Então, o tip-top é um cômodo alegre da minha casa, eu considero um cômodo alegre da minha casa, festivo e seguro, porque hoje em dia a segurança é prioritária. E lá, se eu tomar uns ciopinhos a mais, olha lá, quem me leva em casa, no colo, o Wagner. Olha lá, o físico. Então, em síntese, é isso. E tem agora um compromisso muito maior, depois desse convite aqui da Assembleia, da Ludmilla, da Cleusa, de honrar mais o tip-top, quando for lá, andar bem na linha, tomar só uma meia dúzia de chope, está bom? Foi uma alegria muito grande, inclusive revê a Assembleia, que eu trabalhei 22 anos aqui, eu trepidei aqui 22 anos. Então, estou matando saudade da Assembleia e alegria do tip-top. Muito obrigado. Nós que agradecemos, não é, seu Wagner? Não, Wagner, não, é... José. José Genô, não é? O senhor falou cansado é por causa do nome, não é? É. É, porque Wagner Genô cansado Soares, mas de cansado o senhor não deve ter nada. José Genô cansado Soares, de cansado o senhor não tem nada. O meu é com o Cicidilha, não é? Pois é. Mas o som é o meu, cansado. Está aberto a palavra, gente, se mais alguém quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Lembrando que nós estamos, Ludmila, ao vivo pela TV Assembleia, está? Pois é. A gente vai dizer que tudo está... Boa tarde a todos. Queria agradecer à Assembleia, ao deputado, pela sua homenagem ao Bar Tip-Top. e falar que Belo Horizonte fez 122 anos e o Tip-Top faz parte dessa história. Obrigado. Eu posso falar? Eu só queria dizer que eu, como mulher, eu comecei a frequentar a bar muito cedo e eu sinto o Tip-Top como se fosse a minha casa. Eu, desde nova, eu chego lá, sempre encontro alguém, se não encontrar, também está ótimo, porque é como se fosse a minha casa. Assim, eu entro e saio como se eu estivesse entrando em qualquer lugar da minha casa. Então, é isso. Sabe, é um lugar, assim, onde tem muito aconchego. Eu sinto muito bem. E todo mundo que vai lá sente muito bem. Obrigada, gente. Representando aqui o Ricardo, da Frente da Gastronomia Mineira, que é esse movimento que vem valorizando e trabalhando com ênfase na história da gastronomia, do produtor à mesa em Minas Gerais, acho que é importante parabenizar a Assembleia Legislativa na figura da Comissão de Turismo e Gastronomia em função do prestígio a esse setor que tanto caracteriza a cidade de Belo Horizonte. Tem, para dar ênfase também, a questão do título recebido esse ano como cidade criativa da gastronomia e que o Tip Top faz parte disso. No filme aqui, fica claro que envolve vários atores da economia criativa, que vocês decoraram o ambiente com mais cores e tudo mais. Então, acho que a cidade de Belo Horizonte deve muito ao Tip Top no que se refere a essa construção dessa história. E é importante salientar que, nesse trabalho de renovação, eu aqui também, como participante do Grupo Águias de Aço, parabenizo vocês, nos receberam muito bem lá esse ano, nos 39 anos do clube. Sábado, agora, nós vamos ter o encontro de Natal do grupo e também o aniversário da nossa presidente, a Jaqueline Serra. Então, parabéns ao Tip Top, Vida Longa, e continuamos juntos nos eventos para Belo Horizonte. Mais alguém, gente, que quer fazer uso da palavra? Professor Cleito. Deixa o professor ali, porque ele não... Professor Cleito, deputado também, da nossa Comissão de Turismo e Gastronomia. Com as breves palavras, senhor presidente, deputado Mauro Tramonte, parabenizando por essa iniciativa, num momento em que se tanto discute, em que tanto se fala da nossa gastronomia, não é isso, Anderson? Esse voto de congratulações ao Tip Top, inclusive no dia do aniversário da cidade de Belo Horizonte, representa, de certa forma, uma clara demonstração de como a Assembleia Legislativa, através dessa comissão, ela tem enfatizado a importância da nossa gastronomia e, sobretudo, daqueles que, por ela, fazem e fizeram história. Nós estamos falando também de um momento em que se discute tanto a questão do empoderamento feminino, o papel da mulher no mercado de trabalho, na sociedade, e nós temos aqui a graça de homenagear um centro de excelência no que diz respeito a isso, que há 90 anos vem empoderando a mulher e dando à mulher a capacidade de demonstrar que ela pode gerenciar negócios, fazer com que a renda aconteça. Então, fico muito feliz de estar aqui presente nessa comissão. Até peço desculpas porque toda hora estavam me chamando para dar coro em outras comissões aqui do lado, mas, parabéns ao Tip Top, parabéns pelo que ele representa, não só para a culinária, para a gastronomia, mas, acima de tudo, para essa afirmação do papel da mulher no mercado de trabalho. Então, nos 122 anos de Belo Horizonte, a história desse bar, a história do Tip Top que se confunde com a história dessa cidade. Fiquei surpreso ao ouvir que 28 presidentes passaram e o Tip Top permanece. De crises. Com certeza, de crises. Eu estava até no intervalo, eu dei uma lidinha numa matéria da Itatia e eu falava exatamente dessa capacidade de sobreviver a crises. Inclusive, também penso na capacidade de sobreviver ao preconceito, à discriminação por se tratar de um bar gerenciado e coordenado por mulheres. Mas, parabéns e vida longa ao Tip Top que venham mais 90 ou 900 anos com mais mulheres à frente. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Bem, para nossas considerações finais, eu gostaria só de dizer, seu presidente, veja bem, o Wagner, ele tocou num assunto muito interessante quando ele fala dos 122 anos aqui de Belo Horizonte, porque, na verdade, se nós formos analisar, Belo Horizonte só tinha 32 anos de idade quando o Tip Top nasceu. Interessante. Apenas 32 anos de idade, quer dizer, nenhuma cidade direito era, devia ser muito pequena naquele tempo, 112 mil habitantes naquele tempo, quer dizer, menor que muitas cidades aqui da região metropolitana, para vocês terem uma ideia. Interessante. E, mais interessante ainda, já que o senhor José Cansado tem mais de 30 anos de Tip Top e você tem 25, por que vocês não escrevem um livro vocês dois, as histórias que já viram lá? Por que vocês não se juntam? Façam um livro de toda a história, todos os casos pitorescos, interessantes, principalmente você que deve ter ouvido coisas que nem a gente nem imagina nesses 25 anos. Mercedes, você também podia fazer, vocês podiam juntar e escrever um livro. tem muita coisa que vai dar problema depois? Mas, olha, eu acho que seria interessante, porque eu recebo aqui, às vezes, porque eu também faço parte da Comissão de Cultura, Cultura e Cultura, nós fazemos parte da Comissão de Cultura. E nós recebemos livros aqui, de vez em quando, por exemplo, aquele bar, como é que chama aquele bar que faz Calde e Mocotó ali na... Bar do Nonô, por exemplo. Eles escreveram a história do Nonô, foi muito interessante que eu li o livro, a história todas. Oi? O Tiptop é um livro lançado com o professor 80, mas não com casos. Tá, então eu acho que vocês... Entendeu? Vocês podiam colocar, reúne, faça um livro, coloque lá as histórias do Tiptop ou os causos do Tiptop, seria muito interessante, porque, afinal de contas, vocês têm 90 anos de existência e é uma história já que faz parte da história. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, muito obrigado a todos que estão aqui, vocês que vieram também, a gente agradece todos que estão aqui. A gente sempre procura nessa comissão nossa, que é uma comissão extraordinária, a gente vai explicar o que é uma comissão extraordinária? Comissão extraordinária é que ela não existia nesta Assembleia e nós fizemos o requerimento ao nosso deputado, o presidente Agostinho, solicitando que ele despachasse esta comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O nosso sonho aqui, eu tenho certeza, presidente, professor Cleito, é fazer com que essa comissão se torne uma comissão permanente, por tudo que ela está fazendo, os trabalhos que estão fazendo perante a gastronomia, seja no queijo, na cachaça, na cerveja artesanal, no vinho, no café, no turismo em si, rural, turismo de aventura, turismo religioso. Mototurismo. Hã? Mototurismo, exatamente. Mototurismo. Então, nós estamos fazendo, trazendo várias ideias, não só para Minas Gerais, estamos procurando junto ao Ministério também, que nós temos a sorte de ter um ministro do Turismo Mineiro, que acredito que olhe com o maior carinho para o seu Estado, e tem que olhar para todos os Estados, mas é um ministro mineiro que nós vamos cobrar essa mineirice dele aqui. Então, a gente fica muito satisfeito. E cada vez que a gente faz, então, uma homenagem dessa, a gente, de coração, a gente agradece a todos vocês. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Obrigado. Deputado João Vítio Xavier, obrigado pela presença aqui na nossa comissão, um momento importante condecorando os 90 anos do nosso tip-top. está com a palavra. A gente está acostumado a fazer jogo de futebol, adapta fácil. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. queria pedir desculpa pelo atraso e cumprimentar toda a comissão. Querido deputado Enineu, querido amigo Mauro Tramonte, professor Clayton, meu amigo Roberto Tibúrcio, que vejo ali, e todos que acompanham essa homenagem, mas queria dar um abraço especial em toda a família do tip-top, que é uma tradição de Minas Gerais, uma tradição de Belo Horizonte. Hoje está sob o comando da Ludmilla, que é uma amiga de muitos anos. Apesar de sermos jovens, já temos quase 20 anos de amizade. Então, queria abraçar você, toda a equipe, todos que mantêm essa tradição de Belo Horizonte de pé. Eu acho que é muito nítido, muito claro que Belo Horizonte não tem uma alternativa mais viável do que investir naquilo que nós somos bons. Nós não temos as praias do Rio de Janeiro, nós não temos a economia de São Paulo. O que nós temos? Nós temos a capacidade do mineiro de receber sem igual, a forma carinhosa que o mineiro tem de agregar as pessoas, nós temos a tradição de sermos a capital mundial dos bares, nós temos a gastronomia, que é extraordinária, e o Tip Top tem isso tudo junto, com a tradição de quase 90 anos. Eu trabalho há muitos anos na Rádio Itatiaia com a família Carneiro, e o Emanuel fala uma coisa sempre, quando chegamos a uma data como essa, quantas empresas não chegam aos seus 10 anos, aos seus 15, aos seus 20, aos seus 50, e aos 90, então? Nós devemos poder contar nos dedos aqui em Belo Horizonte quantas grandes empresas já abriram, já fecharam, quantas grandes lojas, bares, restaurantes, bancos, comércios, já abriram, já fecharam, não é em 90 anos, é nos últimos 5 anos. Então, manter uma história de pé por 90 anos é manter praticamente a história da nossa cidade. Hoje, no aniversário de Belo Horizonte, vale lembrar que o Tip Top conta um pouco da história de Belo Horizonte, do Belo Horizontino, da nossa cultura, da nossa tradição, da boemia do Belo Horizontino, desse gosto que a gente tem de encontrar, de bater papo, sempre com a boa cervejinha do lado, com o Tiragosto, de contar a história. E essa é a tradição da nossa cidade. Eu queria, inclusive, aproveitar essa oportunidade para deixar essa mensagem. A gente não precisa querer reinventar a roda. Nossa cidade tem uma vocação, vocação de acolher bem, de receber bem, de ter uma belíssima gastronomia, de ser uma cidade que aglutina as pessoas em volta da mesa. E, se nós olharmos os grandes destinos turísticos do mundo, grandes destinos são feitos assim, em volta da mesa, da mesa do bar, da mesa do restaurante, com a sua culinária local, com a culinária internacional, que o Tip Top também tem. E é um orgulho para nós, Belo Horizonte, vermos o Tip Top firme e forte, de portas abertas, servindo as melhores salsichas e linguiças de Belo Horizonte, a cerveja gelada, fazendo uma coisa espetacular, que é quase que semanalmente fechando uma rua da cidade para o congraçamento das pessoas, porque a gente precisa disso, a gente precisa das pessoas na rua. Eu fico vendo o Rio de Janeiro, Ludmilla, você chega todo final de semana, a praia inteira está fechada, de um lado, todo mundo na rua, andando, passeando, menino de bicicleta, meu amigo Eujás, que eu não tinha visto aqui, que é um defensor das tradições de Belo Horizonte. E aqui, às vezes, você vai fechar ali por uma tarde, é quase uma novela, para você conseguir fazer um evento. Então, quero te cumprimentar, toda a equipe, todos que fizeram parte, que fazem parte dessa história, mas pela nossa amizade simbolizar em você, porque sei da sua luta também, você é uma pessoa que eu admiro muito, nós já estivemos aqui nessa tribuna lutando pela Feira do Mineirinho. Eu acabei de falar, e você sintetiza bem aquela frase, que é brasileira e que não desiste nunca, e está aí lutando firme para fazer dar certo um patrimônio de Belo Horizonte. Eu sou apaixonado com comida, é meu passatempo, é meu tiragosto, eu não ligo para joia, não ligo para carro, não ligo para nada, eu gosto de comer, é o que me dá alegria na vida. Comer e beber, bebo pouco, mas de comer eu gosto muito. E, olha, abraçar o Tip Top é abraçar a tradição e a cultura de Minas Gerais. Parabéns, Irineu, parabéns, Mauro, parabéns, Cleiton, e, principalmente, parabéns ao Tip Top, parabéns à nossa Belo Horizonte, que merece um presente como o Tip Top no dia de hoje. Obrigado. Obrigado, deputado João Vítio Xavier, e a palavra aqui com o deputado Mauro Tramonte. Só um detalhe, lembrar também na cidade de Ribeirão das Neves, que hoje também completa aí aniversário, não podemos esquecer da cidade, daquele pessoal maravilhoso que tem lá, Ribeirão das Neves. E, já que o senhor vai encerrar, senhor presidente, quero desejar a todos um feliz Natal e um ano novo cheio de paz e amor. Obrigado. Com a palavra o professor Cleiton, deputado. Presidente, e mais convidados, eu quero aproveitar que nós estamos ao vivo na TV Assembleia e gostaria de pedir licença a todo o pessoal do Tip Top, demais deputados, porque, durante aqui essa cerimônia de homenagem, eu acabei de receber uma mensagem e a situação é muito séria e eu quero trazê-la aqui a essa comissão, porque ela tem tudo a ver com a matéria e a existência dessa comissão. Eu sou, aqui, coordenador da Frente Parlamentar de Defesa da Cota Mínima do Lago de Furnas. Como deputado do Sul de Minas, como alguém que nasceu às margens do Lago de Furnas, eu acabei de receber com muita tristeza aqui uma imagem, uma foto que foi tirada agora, ao mesmo tempo com a notícia de que o Lago de Furnas chegou no menor nível dos últimos 20 anos de sua história. Recentemente, eu estive em Brasília, porque eu fiz uma denúncia aqui, numa audiência pública, de que o Lago de Furnas está simplesmente sendo secado porque as águas do Mar de Minas estão sendo comercializadas por Furnas. Desde 2017, num acordo que foi feito à revelia de Minas Gerais, as águas de Furnas estão sendo destinadas para a hidrovia Tietê-Paraná. Nós tivemos a constatação de que isso era verdade, de que eu não estava fazendo conjecturas, numa reunião em Brasília com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nós fomos lá com a Lago, nós fomos lá com prefeitos, com vereadores, eu fui representando a Assembleia Legislativa, estavam lá alguns deputados federais e nós ouvimos do presidente da ONS, que é quem controla todos os lagos artificiais, os reservatórios do país, que ele não era sensível à causa de Minas Gerais, mas que foi sensibilizado por aquela reunião pela demonstração do prejuízo que Minas está tendo. E, quando eu digo prejuízo, não é um prejuízo meramente econômico. Nós temos estudos sérios de que a população das 39 cidades que estão à margem do Lago de Furnas está enfrentando um processo de depressão coletiva, de aumento de doenças cardíacas, entre tantas outras coisas, porque aquilo que exatamente foi dito pelo deputado João Vítio Xavier da importância da economia, da gastronomia, o que nós temos aqui falado constantemente, e o que o Tip Top representa, daqui a pouco nós não teremos nem um bar mais, nem um hotel às margens da represa de Furnas, porque está secando, simplesmente está secando. E qual foi a imagem que me enviaram aqui? Dos vertedouros da usina abertos nesse momento. Para onde está indo essa água? Para onde está indo essa água? e o discurso de que é a falta de chuva, esse era o problema, isso não cola mais há cinco anos, porque nos últimos cinco anos os índices pluviométricos, eles têm sido suficiente para que nós não tivéssemos a cota 762, mas que nós tivéssemos a cota 768, 769. Mas o que nós estamos pedindo, as agências reguladoras, e por isso eu queria pedir aqui que essa comissão ela se somasse à nossa luta, que outros deputados dessa casa que não têm voto no sul de Minas, mas quando a gente fala do mar de Minas, ele é o mar de Minas, ele não é o mar do sul de Minas. E como isso tem comprometido a nossa economia. Por isso, antes, aproveitando aqui a sua presença, nós queríamos pedir que a frente de gastronomia entrasse conosco nessa luta, que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais pudesse levar também a nossa reivindicação. E é por isso, senhor presidente, que eu gostaria que nós votássemos aqui um requerimento, porque nós já fizemos audiência pública aqui nessa casa sobre o tema, nós já fomos em Brasília, e agora eu pedi que se some nessa luta também aqueles que estão envolvidos diretamente no turismo náutico, que têm propriedades às margens do Lago de Furnas, que vivem disso, para que nós realizemos por essa comissão uma audiência pública para discutir a questão do turismo náutico na região do Lago de Furnas, para que o empresariado possa se somar nessa luta, porque senão, daqui a pouco, nós não teremos mais o nosso mar de Minas. Já que Minas, a gente sempre brinca aqui em Belo Horizonte, já que Minas não tem mar, Minas tem bar, mas nós temos o nosso mar sim, que está lá no sul de Minas, inclusive na cidade de Capitólio, chegou a ficar conhecida, chegou a ficar conhecida como a Miami brasileira, mas agora, quem passa pelo Lago de Furnas, na situação que ele está, não por falta de chuva, dá vontade de chorar. Então, por isso, eu não podia deixar que essa reunião se encerrasse, aproveitando aqui as imagens que eu recebi com muita tristeza, mas pedindo, pedindo, inclusive, as autoridades, porque até agora, senhor governador, senhor Romeu Zema, que só fala em vender algumas coisas do estado de Minas, nós estamos pedindo, senhor governador, entre nessa causa, porque até agora o senhor não se pronunciou, senhor secretário de Turismo, o senhor também tem sido omisso nessa causa, nós não temos tido aqui ninguém com a postura de Itamar Franco, é por isso que a frente que eu coordeno se chama Frente Itamar Franco, que falta Itamar Franco nos faz nesse momento, nós precisamos de um estadista à frente do governo desse estado que defenda a causa do turismo, a causa da gastronomia, é um apelo que eu estou fazendo aqui nessa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, deputado, pode ter certeza que nós vamos aqui retornar à fase anterior para que a gente possa aprovar esse requerimento que é de extrema importância, eu passo a palavra novamente para o deputado Mauro Tramonte. Deputado Cleito, a sua preocupação é realmente aí muito importante, veja bem, ontem nós conseguimos aprovar na comissão aí de justiça o nosso projeto que torna a Vargem das Flores ou Varza das Flores uma área de preservação ambiental, nós quero destacar aqui o trabalho dos nossos deputados aqui, deputado Quintão, sargento Rodrigues, deputado Charles Dalmo Ribeiro, que foram sensíveis aí ao problema, porque nós temos que preservar também a Vargem das Flores, porque é o coração hídrico da região metropolitana. Existe um projeto que está correndo na Câmara Municipal de Contagem em que pode ser totalmente prejudicada a Vargem das Flores, porque pode-se criar condomínios, empresas, indústrias, vocês imaginam isso? Tem um estudo que fala que daqui 23 anos nós não teremos mais a Vargem das Flores continuar assim. É estudo. Então, não é brincadeira, não. Existe um estudo futuro que diz que daqui a 80, 100 anos um barril de água vai custar mais caro que um barril de petróleo. E nós não estamos preservando. Minas Gerais que tinha esses lagos, lagoas, como o professor Cleito falou, maravilhosos, estão acabando aos poucos, estão sendo destruídos. Nós temos que preservar. Não existe outra maneira. E eu quero destacar aqui, senhor presidente, o trabalho dos vereadores de contagem, o trabalho do vereador Daniel, que está ali, obrigado, vereador Daniel, está ali de contagem, o vereador Wellington também, que estão fazendo de tudo para que este projeto não vingue na Câmara Municipal de contagem, porque pode prejudicar a contagem de Belo Horizonte e boa parte da região metropolitana, que é o coração hídrico. E com este projeto que nós estamos apresentando, torna ali uma área de preservação ambiental proibida de fazer condomínio, proibida de fazer indústrias, empresas, não que nós queremos atrapalhar o progresso ou o emprego, mas tem coisas mais importantes que isso também. Tem a vida do cidadão e nós temos que preservar a natureza. Então, como o professor aqui falou, eu fico revoltado com isso, eu venho de um sul de Minas também, onde a gente corria, brincava, em lagos e lagoas, hoje não existem mais. Simplesmente viraram corguinho pequenininho que desaga não sei aonde e acaba também não sei aonde. Isso é muito duro, é muito duro mesmo. Não é, João Vitor? Nós temos que preservar o que nós temos aqui. Então, quero parabenizar, o trabalho está sendo feito, nós entramos com um pedido ao Ministério Público também, para que veja essa situação desse processado que está lá em contagem, senhor presidente, para ver se a gente não deixa que seja botado esse projeto lá em contagem antes de botar o nosso aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço aos vereadores que estão nos apoiando lá em contagem, o Elton, o Daniel e todos aí do SOS, Vargem das Flores, toda a comunidade que está lutando. Por isso que a gente, é bom ter essas palavras, essa parte democrática, porque a gente pode debater vários assuntos que é de interesse da sociedade mineira. Obrigado, presidente. Pela ordem, só para que todos tenham conhecimento, o dia que nós fizemos a audiência pública aqui, o representante de Furnas veio e duas falas dele que eu queria destacar. Primeira, Furnas não deve nada a Minas Gerais. Segundo, o lago é artificial, nós fazemos dele o que nós bem entendemos. É por isso que a gente precisa se engajar nessa luta e também precisamos do Poder Executivo nessa causa. Muito obrigado. Eu queria só dar uma palavra, presidente, eu sei que não é a temática específica da reunião, mas, pela gravidade, pela importância do assunto, queria pedir a tolerância de vossa excelência. Estou muito preocupado com o que acontece em Belo Horizonte no dia de hoje. Hoje é aniversário da nossa capital e, ao invés de estarmos comemorando, nós temos uma questão gravíssima para lamentar e lamentar muito. A Guarda Municipal de Belo Horizonte está em greve, está paralisada no dia de hoje. E qual foi a postura da Prefeitura de Belo Horizonte? Ao invés de buscar o diálogo e buscar a solução, porque uma parte da Guarda está em greve, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu fazer o contrário, como, aliás, tem feito a Prefeitura de Belo Horizonte com o cidadão comum, com o servidor público e com aqueles que precisam do serviço público. Não tem diálogo, não tem conversa, é um tom de autoritarismo extremo que a gente vive na nossa cidade atualmente. A Prefeitura mandou retirar dos guardas municipais todo o seu aparato. Hoje nós tivemos sedes do Conselho Tutelar que não foram abertas, nós tivemos problemas em postos de saúde, nós tivemos problemas em diversos serviços públicos, porque a Prefeitura de Belo Horizonte não é capaz de dialogar com ninguém e não é capaz nesse momento de dialogar com a Guarda Municipal. Os senhores já imaginaram se uma parcela dos professores resolverem fazer greve e que, por isso, a Prefeitura manda fechar todas as escolas? Já pensaram se uma parte dos funcionários da saúde decidem entrar em greve, que é um direito legítimo do trabalhador constitucional e a Prefeitura, por isso, manda fechar os hospitais, os postos de saúde de Belo Horizonte? Não é assim que se resolve o problema de uma cidade como Belo Horizonte. A cidade precisa de diálogo para superar os graves problemas que tem. E não é com arrogância, com truculência, com autoritarismo que nós vamos resolver os problemas da cidade. Os problemas da cidade serão resolvidos com planejamento, o que falta há muito tempo para a Prefeitura, tanto é que, há um ano atrás, por falar em água que falávamos agora há pouco, há um ano atrás, quando morreram mãe e filha abraçadas com o terço na Vilarinho, o prefeito de Belo Horizonte veio a público bater no peito e dizer que a culpa é dele e que a Prefeitura tinha dinheiro. Um ano depois, não é que a obra não está pronta, a obra não está pronta, não está pronto o projeto. A Prefeitura, com dinheiro em caixa, não deu conta de fazer o projeto para acabar com as ingentes na cidade de Belo Horizonte. Depois de três anos, esse governo está aí. Em três anos, não deram conta de fazer o projeto para acabar com os alagamentos em Belo Horizonte. Então, não adianta falar alto, não adianta gritar, não adianta tentar intimidar as pessoas, tem que ter planejamento e gestão. E isso, é muito triste falar isso no dia do aniversário de Belo Horizonte, mas eu falo sem medo de errar. Isso a Prefeitura de Belo Horizonte não tem. Não temos planejamento, não temos gestão e não temos execução. Não há o diálogo com o funcionário público que trabalhe insatisfeito porque falta a Prefeitura capacidade de conversar, foi assim quando tivemos problema com a educação, foi assim como tivemos problema na saúde, está sendo assim com a Guarda Municipal e será assim com todos, todos que não circunvam a vontade imperial do prefeito, todos que não baixam a cabeça para o que o senhor mandar. E não é assim numa democracia, não é assim numa cidade plural. Belo Horizontino não é boi para ser tocado, Belo Horizontino é gente. presente e o presente que a gente quer para a nossa cidade no dia que Belo Horizonte completa aniversário é respeito, respeito ao cidadão que hoje convive com uma cidade suja, mal cuidada, com uma cidade que tem a sua zeladoria em péssimo estado, uma cidade que convive com um funcionário público insatisfeito, triste, oprimido no dia a dia e uma cidade que não faz aquilo que precisa. Primeiro, quer estimular o seu setor produtivo, como estamos dizendo aqui, dos bares, dos restaurantes, dos hotéis, dos shows, dos espetáculos, dos eventos, uma cidade que não estimula o turismo de negócio, uma cidade que não tem uma grande obra, me contem alguma coisa de grande que foi feita em Belo Horizonte nos últimos anos para que possamos comemorar. Absolutamente nada. Eu estive em Salvador recentemente, é impressionante o que está sendo feito lá. Não tem uma semana que não inaugura uma grande obra nova. Não estou falando de asfaltinho na rua não, porque isso é obrigação de prefeito. Botar asfalto e tapar buraco, isso é obrigação de prefeito, isso não é mérito não. Estou falando obra de verdade, por exemplo, para enfrentar a chuva, obra de verdade, por exemplo, para resolver o problema da mobilidade urbana. Não tem nada. Nós não temos, lamentavelmente, uma grande conquista da Prefeitura de Belo Horizonte para comemorar hoje. Sequer podemos dizer o seguinte, que o que o prefeito disse há um ano atrás que resolveria o problema das enchentes, a gente sabe que são obras demoradas. Mas eu não estou falando da conclusão da obra, eu estou falando de ter pelo menos o projeto pronto, porque dinheiro tem caixa, porque nós pagamos o IPTU mais caro do Brasil. Poucas cidades têm na relação renda per capita, preço do metro quadrado, um IPTU tão caro quanto o nosso. E não é com essa arrogância, com essa truculência que nós vamos resolver o problema. Nós precisamos, eu sei que o deputado Mauro Tramonte é um sujeito extraordinário, deputado mais votado da história dessa cidade, está com o seu nome colocado para a Prefeitura de Belo Horizonte e é um grande player para essa disputa, se assim o quiser. Nós que gostamos dessa cidade, Mauro, que trabalhamos em Belo Horizonte, que somos votados em Belo Horizonte, que militamos em Belo Horizonte, independentemente de cor partidária, de partido, de projeto individual. As pessoas têm que conversar para a nossa cidade, porque o que está acontecendo hoje é de uma arrogância, de uma presunção, de uma prepotência jamais vista em Belo Horizonte e nós estamos pagando a conta. Nunca tivemos tantos moradores de rua, em situação de rua na nossa capital. O programa de DST-AIDS, que chegou a atender 4.500 pessoas em Belo Horizonte, hoje não atende um cidadão, uma cidadã mais. Já tivemos 4.500 atendidos, era um modelo, era um exemplo. Hoje não temos um sendo atendido. Não tivemos uma ou meia construída em Belo Horizonte nos últimos anos. O que acabou de ser entregue foi o que ficou, o que sobrou do governo Márcio Lacerda. Não tivemos uma construída em Belo Horizonte, posto de saúde também não. O Hospital do Barreiro, que gasta milhões em propaganda, foi feito pelo Márcio Lacerda. A obra ficou pronta em dezembro do ano, terminou o governo do Márcio Lacerda. Obviamente, quem viesse depois tinha obrigação de ir lá e botar para funcionar. E foi só isso. Nós não temos nada apresentado em Belo Horizonte nos últimos anos. Então, é triste, no dia da história da nossa cidade, do aniversário da nossa cidade, sabermos que o que nós temos para comemorar são pessoas como vocês. Como é que a senhora chama? Dona Maria do Carmo, por exemplo, que está aqui do meu lado e me disse que tem mais de 30 anos de tip-top. O que nós temos para comemorar é a vontade de trabalhar do Belo Horizontino, é o entusiasmo de empreendedores como a Ludmilla que está aqui, é a vontade do Belo Horizontino fazer uma cidade melhor. Infelizmente, apesar do caminhão de dinheiro que gastam em propaganda, a verdade vem a cada dia, porque não existe uma secretaria que funcione nessa cidade, exceto a secretaria da propaganda enganosa, que gasta milhões e milhões e milhões para querer que o Belo Horizontino acredite que uma cidade que vai muito mal está indo bem. Está indo bem só para quem está lá governando e tratando o Belo Horizontino como gado e tratando o guarda municipal com o desrespeito que está sendo tratado. Tanto o guarda municipal quanto nós, cidadãos, que dependemos do serviço dele no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e pela oportunidade. Muito obrigado, deputado João Vitor. E acho que fazemos as suas palavras, as nossas também, porque é lamentável a gente ver, sobretudo, um fato que se relata que é o morador, o cidadão hoje que mora na rua, por todos os cantos que você passa no centro de Belo Horizonte, na região mais central, a gente vê muita gente nessa situação. Então, precisa de pensar nas pessoas. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, deputado professor Cleito, e dizer que eu acho que nós precisamos mesmo é de envolver todo o setor produtivo, o setor público, o setor político, nessa questão do Lago de Furnas. Estive lá uns 15 dias atrás e realmente fiquei muito chocado de ver a situação da represa ali na região de Capitólio, sabe? Coisa que eu nunca tinha visto. Há muito tempo a gente frequenta essa região e acho que os barcos todos fora da água, os piers todos fora da água, a escarpa do lago está abandonada, uma região que sempre muito movimentada, está abandonada, as casas todas abandonadas, as casas tudo com placa de vende-se. Então, isso é muito triste, é lamentável. É, o restaurante fechado, o comércio não funciona. Então, se a gente não fizer nada, o turismo naquela região realmente vai ser muito prejudicado, sabe? E muito em breve a gente vai ter muito problema com todas aquelas 34 cidades que estão em torno do Lago de Furnas. É muito investimento privado e muita coisa que as pessoas colocaram lá que acreditaram e que hoje o bar da pessoa está distante quase um quilômetro da água. Então, olha, isso é uma falta de respeito o que Furnas está fazendo com os investidores e com aquela população e com o Estado de Minas Gerais. Então, nós vamos aprovar o requerimento e acho que a gente precisa tomar medidas mais enérgicas mesmo para a gente tentar resolver isso. E queria também, deputado Mauro Tramonte, dizer que para nós que moramos em contagem, é lamentável o que está acontecendo na região de Vaz e das Flores. É lamentável, sabe? Porque, olha, eu sempre fui a favor do crescimento, do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas você querer transformar a região em apenas especulação imobiliária, aí é lamentável, não dá. A proposta da Prefeitura de Contagem é que aquela região ali seja habitada por mais 900 mil pessoas. A Contagem tem 600 mil, 650 mil hoje. É mais quase uma vez e meia. Então, nós não temos estrutura para isso. Vaz e das Flores hoje é o maior reservatório da região metropolitana. Se não fizer nada, o estudo da Copasa deixa claro, do jeito que está hoje, se não fizer nada, nós temos água para mais 45, 50 anos. Se aprovar o projeto que está lá, das condições que está, nós teremos água por mais 15 a 20 anos, apenas. 15 a 20 anos. E se a gente cuidar, aí realmente nós podemos ter. O que a gente tem visto hoje, depois da aprovação do plano diretor, empresas e até o próprio setor público aterrando o nascente, isso é um crime contra a humanidade. Isso é um crime. Sabe? Então, eu quero parabenizar também os vereadores e até pedir muito, sabe, porque esse projeto, o deputado Mauro, ele vai para a pauta amanhã, ele tem uma votação de extraordinária amanhã e, assim, é uma ânsia muito grande para que esse projeto seja aprovado. Eu não consigo entender o que está por trás de tudo isso para poder aprovar um projeto desse tão maligno à cidade, que não pode esperar um pouco, que não pode ser discutido melhor. ano que vem, novamente, a agência metropolitana vai rediscutir o PDDI, que é o plano diretor intermunicipal, vai rediscutir exatamente por causa desses problemas da água, o que nós tivemos em Brumadinho agora, que está cercando toda a região metropolitana. Então, esperar que a agência rediscute, que esse plano venha para a Assembleia, que a Assembleia rediscute, para depois a gente fazer alguma coisa. Esta é a proposta, mas, de maneira muito atropelada, eu espero que os vereadores consigam realmente ter sensibilidade, ter bom senso para que esse projeto seja retardado, que seja retirado e que ano que vem volta a discutir. Ninguém é contra, ninguém é contra o crescimento, mas nós não podemos permitir realmente que as nossas represas, as nossas nascentes, o pouco que ainda tem, sejam interrompidas. Recentemente, eu estive com o deputado Arlen Santiago, lá na Copasa, e ele estava lá pedindo para o presidente para abrir poço artesiano em várias cidades do norte de Minas. E a gente que tem a água, nós estamos acabando com o que a gente tem. Então, muito em breve, se continuar assim, nós vamos estar lá na Copasa também para abrir poço artesiano aqui na região metropolitana. Só que aqui é muita gente, aqui é mais difícil de poço artesiano conseguir abastecer uma população tão numerosa que tem na região metropolitana. Então, essa comissão de turismo e gastronomia, sobretudo de turismo, e Vase das Flores, Lago de Furnas, é uma região turística. Além dela ser uma fonte de abastecimento, ela atrai o turista. Então, a gente precisa realmente ter juízo, ter responsabilidade para poder discutir isso com mais clareza, com mais frieza, sem antes, sem tomar essas decisões de maneira muito precipitada da forma que está sendo feita. Senhores deputados, a gente vai voltar aqui à terceira parte da segunda fase da reunião para que a gente possa aprovar dois requerimentos. Então, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Excelentíssimo presidente, os deputados que subscrevem requerem o vosso senhor no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater o desenvolvimento e a situação atual do turismo náutico da região do Lago de Furnas, assinado pelos deputados da Comissão de Turismo e Gastronomia. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. E também o requerimento que o deputado Mauro Tramonte solicita ele que faça a leitura do seu requerimento para que nós possamos também aprovar. Sr. Presidente, nós estamos aqui com o nosso requerimento nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a relevância do incentivo ao turismo sustentável no Estado e a criação da semana estadual dedicada à matéria. O turismo sustentável é aquele que atende simultaneamente às necessidades dos turistas e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades do futuro, para o futuro. A Organização Mundial do Turismo define o turismo sustentável como o turismo que considera plenamente seus atuais e futuros impactos econômicos, sociais e ambientais, abordando as necessidades dos visitantes, da indústria, comércio, do meio ambiente e das comunidades e das comunidades locais. E, também aqui, reconhecido como um caminho para desenvolvimento sustentável e harmonia, o turismo sustentável está entre as grandes discussões do setor, que está reunindo o engajamento de estudiosos, empresários, associações, ONGs, autoridades, viajantes do mundo todo. Além da proteção ambiental, são inseridos critérios de desenvolvimento socioeconômico, valorização da cultura e da gastronomia local, diante a capacidade do turismo na geração e desenvolvimento de renda. Por essa razão, precisamos debater o quão necessário é a criação de uma semana dedicada à matéria no Estado, nos termos do projeto de lei nº 1146-2019, que institui a Semana Estadual do Turismo Sustentável e da Altas Providências. É esse o nosso requerimento, senhor presidente, porque, como disse o professor Cleito em outra ocasião, nós temos que primeiro fazer com que os mineiros conheçam Minas Gerais. É o endoturismo, trazer o mineiro para conhecer Minas Gerais, porque o mineiro às vezes conhece o Nordeste, conhece tudo quanto é lugar, mas tem muito mineiro que não conhece a própria Minas Gerais, o próprio Estado em que ele mora, em que ele trabalha. Esse é o nosso requerimento. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam e a Vanessa quando se encontram, aprovado o requerimento. Quero, antes de encerrar, deixar aqui o nosso abraço muito especial, o Tip Top, a Cleusa e a Marina. É dizer que, na minha avaliação, a história de vocês se mistura com a história de Belo Horizonte. É isso? É uma história só? Vocês, na verdade, ajudaram, o Tip Top ajudou a construir Belo Horizonte, ajudou a escrever essa história. E dizer, Mauro, que eu gostei muito da sua sugestão, parece que a... Mercedes. A dona Mercedes ficou preocupada em escrever os causos, mas pode escrever sem colocar o nome. Não é? Não precisa colocar o nome. Não é isso? É. Então, seria muito interessante. É. Aí, para identificar, dá mais trabalho, não é? Mas seria muito interessante. É só mudar os nomes, Mercedes. É. Muda só os nomes dos personagens, você muda os nomes. Os personagens. Os casos piores, a senhora põe assim, viu, dona Mercedes, os casos mais cabeludos, a senhora põe assim, não, Mauro Tramonte. Não, eu não. João Vítio, João Vítio. Então, essa ideia é muito boa, muda os personagens, cria o personagem. Foi o Joãozinho, né? Foi o Joãozinho, não. Sempre sobra para a gente. Então, quem sabe no próximo ano, quando a gente fizer 91 anos, a gente pode estar inaugurando aqui, lançando esse livro aqui na comissão ano que vem, então, está na mão de vocês, não é isso, gente? Então, parabéns mais uma vez, e que vocês realmente continuem esse trabalho lindo, maravilhoso que vocês fazem, porque é muito gostoso ver um depoimento do senhor aqui, quando fala que lá é a minha casa. Isso é muito bonito de ver, não é isso? Que você sabe a hora de levar ele embora para casa, e que se precisar, leva no colo. Isso é muito bacana, não é? Então, exatamente, a gente fica muito à vontade, quando vê essas coisas, vê o carinho que vocês têm pelo cliente. Então, é por isso que tem 90 anos, porque o segredo do negócio é o cliente, temos que cuidar bem do cliente, cuidar bem dos servidores, dos funcionários, e aí vocês têm anos e anos trabalhando, então, feliz, então, isso é muito importante. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E tenham todos uma ótima tarde. Obrigado.